Tô chegando de caminhão na fábrica galera, até deixei o portão aberto pra poder entrar o caminhão, ó o caminhão entrando aqui na fábrica ó E estamos iniciando mais um vídeo de Minecraft City, onde estamos construindo totalmente uma cidade E eu estou aqui no aeroporto que a gente tá construindo, mas no vídeo de hoje eu não vou continuar o aeroporto No próximo vídeo eu vou tá continuando a fazer um incrível aeroporto No vídeo de hoje vamos fazer a fábrica da Coca-Cola Então vamos pra cidade, né, esse aeroporto aqui ele vai ficar um pouco afastado da cidade e eu vou voando pra cidade Tem um avião meio velho aqui, meio que um pau velho aqui, um avião antigo, olha só, meio enferrujado, isso aqui é um perigo cair Mas eu vou com ele galera, eu vou com ele, tá aqui na garagem ó, eu vou com esse avião aqui, abriu ali ó, abriu, subiu Eita, isso aqui é um avião de guerra galera, caraca, isso aqui é um avião de guerra, eu não sei dirigir isso aqui Nossa senhora, olha eu ali, nossa senhora, bom, vamos tentar decolar as tacarama, vai Decoleia, 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 vai decola, decola, decola com tudo Oh, oh, segura, a cidade é pra lá, pera aí, vamos com calma Não, eu sou muito pilotador hein, eu sou muito pilotador de avião Coisa lenda, pera aí, aqui tem um porto galera, tem mais um porto ali, a cidade é ali, eu não sei onde eu vou pousar Caraca, onde é que eu vou pousar as tacaramba, vamos com calma, já estamos na cidade ó Tem até mesmo uma cadeia na cidade, tem muita construção aqui que o pessoal não conhece aqui na cidade Tem muita construção, tem um farol, tem um hotel, tem aqui uma biblioteca Vamos pousar aqui galera, vamos pousar, vamos pousar com tudo, vamos pousar Vai segurando, vai segurando, vai pousar, pousa bonito então Mas eu sou muito pousador de avião, uma salva de palmas Mais uma, tá bom, uma só, muito bom Pousou meio mal pousado, mas tá bom né galera, tá aí ó Consegui botar o avião no chão sem eu morrer né, tá valendo Bom, então vamos agora encontrar um espaço pra começar a fazer a nossa super fábrica da Coca-Cola Eu vou construir a fábrica da Coca-Cola aqui na frente da fábrica de brinquedos Essa construção aqui faz muito tempo que eu fiz ela, é uma construção muito top de uma fábrica de brinquedos Eu vou tá fazendo então a Coca-Cola aqui na frente porque eu quero pegar esse espaço e construir somente fábricas Tem muito espaço pra lá, tem muito espaço lá pro outro lado, tem muito espaço pra cá Então esse local aqui eu quero deixar pra ser o local de fábricas da cidade E essa imagem que vocês estão vendo é a imagem que eu quero me inspirar pra poder fazer a fábrica da Coca-Cola Não que eu vou fazer exatamente assim, mas eu vou fazer algo parecido, eu vou tá me inspirando nessa imagem aí Já fiz o começo aqui de um dos cantos e nessa parte dentro do vermelho eu vou tá colocando o vidro tingido de preto Eu não vou fazer um prédio tão alto quanto na foto que eu mostrei porque não vai ficar tão legal Eu quero fazer um prédio um pouco menor porque eu acho que vai ficar mais legal aqui no Minecraft Então eu vou pôr o vidro aqui no meio, vai ser dessa altura, talvez eu erga mais um ou dois blocos Mas a princípio vai ser dessa altura e aqui vamos tá colocando o vidro tingido de preto Aqui ó, vidro tingido de preto, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem dez blocos aqui, eu já tinha contado antes e dez blocos pra cá E aí eu fechei com dois de altura aqui ó, só fiz dez blocos pra cada lado E aí coloca a lã preta em cima e a lã vermelha aqui né, eu tô usando a lã vermelha e a lã preta Pra poder fazer o design da Coca-Cola Claro que eu vou fazer mais no meu estilo isso aqui, eu vou me basear naquela foto Porém, eu quero fazer no estilo aqui mais Minecraft, também do jeito que eu achar que fica mais bonito Vamos fazer aqui o prédio da Coca-Cola a mais da hora possível E por dentro eu quero fazer outras coisas da hora Tipo, eu quero fazer um negócio muito top por dentro Agora é só ir completando aqui de lã preta Ficou muito bonito as paredes da fábrica da Coca-Cola Se liga só, eu coloquei um vidro gigante aqui Coloquei o vidro aqui do lado, ali vai ser a porta principal de entrada Aqui vai ter a porta pra entrar os caminhões né, vão fabricar ali E aqui vai ser onde entram os caminhões pra poder pegar os produtos Aí mais pra cá eu coloquei um vidro também, mais aqui pra cima E aqui eu não coloquei vidro nenhum porque senão fica com muito vidro né, não precisa Aqui também eu coloquei um vidro, essa parte aqui que tem uma pequena porta Até posso botar a porta um pouco mais pro lado pra ficar mais bonita Aqui vai ter uma porta que vai ter a sala de máquinas assim É um espaço ao ar livre sabe, eu vou fazer um muro em volta né, fazer uma cerca em volta E aqui vai ter um espaço pra botar as máquinas, tipo gerador, essas coisas sabe Toda fábrica tem algumas máquinas do lado de fora Então aqui vai ter um espaço pra pôr algumas máquinas do lado de fora Claro que tem muito, mas muito trabalho ainda galera pra poder fazer isso aqui por dentro Vai dar muito trabalho encher isso aqui tudo né, preencher tudo, decorar tudo isso aqui por dentro Eu vou pegar agora a laje E lembrando, se você não tiver inscrito no canal, se inscreva agora ok Você precisa se inscrever no canal pra poder receber os próximos vídeos ok Então se inscreva agora mesmo no canal pra você receber os próximos vídeos E qualquer dica de construção que você tiver, poste aqui nos comentários que é muito importante ok Qualquer dica que você tiver, poste aqui nos comentários E como aqui vai ser a área de fábricas né, tem a fábrica de brinquedos, tem a fábrica da Coca-Cola Eu quero que você me diga aí sugestões de fábricas pra mim fazer nos próximos vídeos ok Aqui vai ser o local das fábricas Então se você tiver alguma dica de fábrica pra mim fazer no próximo episódio Diz aqui nos comentários ok Bom, eu usei a laje aqui pra poder fazer meio que fosse uma garagem né Olha lá, naquela fábrica lá, como se fosse um portão de garagem Fica bem da hora, parece um portão de garagem Aqui vai ser o local de entrada né Entrou na Coca-Cola, já tem que ter uma recepção linda Então já vamos começar a fazer o chão aqui com tábuas de pinheiro né Com uma madeira bem bonita pra gente começar a fazer aí a recepção né Tem que ser um negócio bonito, um negócio bem decorado, um negócio muito lindo Então bora colocar o chão aqui Ficou muito bonito a entrada aqui, a recepção né Tem aqui o notebook, tem uns papel, tem uns quadrado aqui Tem uns quadrado aqui só pra decorar O cara pode ficar sentado aqui bem tranquilo Ficou bem da hora mesmo, coloquei até mesmo um lustre aqui em cima ó Um lustre vermelho ó, ficou mó top E coloquei um sol na parede ali, eu não sabia o que colocar na parede Porque na vida real com certeza tem um logo bem grandão né Tá escrito bem grandão ali Coca-Cola Já que aqui não tem como a gente escrever Coca-Cola ali Só coloquei alguma coisa pra decorar Coloquei uns painéis de vidro e aqui já é a galera que trabalha né Quem chega aqui é alguém que chega pra negociar né, pra fazer alguma coisa É recepção, aí o pessoal que trabalha já passa direto pra cá E aqui vai ser realmente local pra galera trabalhar né O povo quer trabalhar, vai trabalhar O povo vai trabalhar aqui E aqui eu vou fazer a sala do chefão né, do diretor Vai ter aqui a sala do diretor né Aqui vai ser um negócio enluguescido Bom, eu peguei aqui um jeito de fazer uma sala bem da hora Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui Pera aí assim Ficou legal hein Ficou legal Pera aí, coloca aqui ó Olha só Não ficou, não, não ficou tão legal não né Não ficou tão legal como eu imaginei que ia ficar Então deixa eu quebrar isso aqui Vou pôr assim Não, pera aí Vou pôr aqui E vou pôr mais pra trás Aqui ó Um pouco mais pra trás ainda E o diretor pode ficar cuidando aqui ó O diretor fica aqui tranquilo O diretor fica aqui de boa na salinha dele Fica bem tranquilex né Diretor tranquilex Ele só fica de olho ali Ele só fica de olho em quem chega ó Diretor tá aqui ó Tem a mesinha dele aqui ó Vou botar o tablet Olha o tamanho do tablet Botar o celular aqui ó Ó o iPod aqui Não botar um tablet né O iPad Ó o iPad dele aqui Vou colocar também Um notebook Cadê o notebook? Vou ali no outro lado pegar Deixa eu pegar o notebook aqui Opa pera aí Peguei um negócio errado Pegar o notebook Vou pôr aqui O iPad do diretor O notebook do diretor aqui de lado Olha que coisa linda Não, já merece o like no vídeo hein Que sala de diretor Sensacional hein galera Se você curtiu Já vai dando o seu gostei no vídeo Agora mesmo Que é muito importante Porque essas construções Dão muito trabalho pra fazer E sem dúvida nenhuma Fica muito legal Então se você gosta Já vai dando o seu gostei no vídeo Agora mesmo Que é muito importante Pra continuação dessa série Ok? Então se você curte Dá seu gostei no vídeo Se inscreva no canal E ative as notificações Clicando no sininho Aí quem quer falar com o diretor Senta ali na cadeira Bem tranquilo E aqui tem o Virtual Boy Que é um videogame antigo De um outro modpack Que eu tenho aqui Eu vou colocar aqui Só pra decoração mesmo ó Sei lá Só coloquei Só coloquei ali Só pra ficar um pouco mais Mais decorado né Tô chegando De caminhão na fábrica galera Até deixei o portão aberto Pra poder entrar o caminhão Ó o caminhão entrando aqui na fábrica Ó Entrou o caminhão Opa Opa Segurou O que que é isso? Tá pulando O que que é isso? Parou Estacionou Olha aí ó Perfeito Ó o caminhão passa perfeitamente Para o caminhão aqui Dentro da fábrica Da Coca-Cola Caramba Como tá na hora essa construção Tá muito Mas muito legal E seguinte Eu fiz aqui Como eu falei pra vocês Aqui vai ser o estoque Então eu fiz dois níveis Pra poder ter mais espaço Pro estoque Dá pra guardar Muita Coca-Cola Aqui embaixo E dá pra guardar Mais um monte De Coca-Cola Aqui em cima Só falta pôr uma cerca Aqui né Vai que algum louco Resolva a caída Aqui né Vamos pôr uma cerquinha aqui Só por segurança Eu tenho que aplicar Aqui a madeira ainda Deixa eu pegar lá Eu tô usando A madeira de carvalho Mais comum aqui Vamos pegar Ih pera aí Eu botei fora o que não deveria Acabei de largar pra lá O que não deveria Mas ok Bom Vamos só aplicar a madeira Seguinte Olha só como ficou Top Colocar madeira aqui também Olha só Só pôr madeira Então Aqui é o espaço Pra guardar as coisas Dá pra guardar coisa ali embaixo Dá pra guardar coisa aqui em cima Já comecei a fazer o telhado O telhado eu vou estar utilizando aqui O mod do Carpens Block Pra deixar ele de lado Pra deixar esse ângulo de lado E eu vou estar usando a lã Argila A lã não né Argila Tingida Se ano Pra fazer o telhado Vai ficar Muito bonito Olha de cima aqui Como tá top Olha isso aqui galera Tá muito show E a sala do chefe Se liga só Como ficou linda né Tá ali o iPad do chefe Tá ali ó Os papel E tá aqui ó As barras de ouro Do diretor da Coca-Cola O dono aqui Dessa fábrica O diretor aqui nessa fábrica Olha só As barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Olha só O cara é diretor da Coca-Cola O cara tem muito ouro O cara tem ouro O ouro O ouro O ouro O cara tem Bota mais um ouro no chão aqui galera O cara tem tanto ouro ó Bota o ouro no chão Esse cara aqui tem Bota Bota um em cima Empilha o ouro Vai dar botar em cima Esse cara aqui tem ouro Tá ligado Esse aqui é o diretor da Coca-Cola O cara aí Cheio do ouro Bom E vamos continuar fazendo Agora vamos começar a fazer A linha de produção Galera Vai ficar lindo Vai ficar muito bonito A linha de produção aqui Da Coca-Cola Então Pra começar O líquido A Coca-Cola em si Vai tá aqui Eu fiz como se fosse um tanque Eu queria poder fazer um tanque aqui Porém Meio complicado fazer um tanque No Minecraft Porém Eu tive uma ideia aqui Tem uns tanques Aqui Olha aqui Olha Olha a ideia aqui Que surgiu aqui Agora Deixa eu ver uma coisa Pera aí Deixa eu fazer alguns testes aqui Deixa eu ter Nossa Perfeito Nossa Que ideia galera Que ideia Sensacional Quebra 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 Esse barril Gigantesco Olha o tamanho Desse barril Então É o seguinte Galera Essa fábrica aqui Vai tá engarrafando As Coca-Cola Vai ser o seguinte Uma outra fábrica Vai fazer o líquido Vai vir com um caminhão Até aqui E o caminhão Vai parar aqui No caso Vem um caminhão Traz todo aquele monte Milhares de litros De Coca-Cola Para aqui do lado Para aqui atrás Ainda vou melhorar isso aqui Ainda vou arrumar isso aqui Vai parar aqui O cara sobe Coloca uma mangueira Aqui nesse negócio E coloca E enche esse barril aqui De Coca-Cola Depois que esse barril Tá cheio de Coca-Cola O que que acontece Aqui no outro lado Ele vai começar a sair E ir Para as garrafas A gente vai fazer agora O sistema De encher as garrafas Vai ficar Muito da hora isso aqui Caramba Tá ficando muito melhor Do que eu imaginava Então Peço que você dê Seu gostei aqui no vídeo E se inscreva no canal Que é muito importante Bom Então assim Deixa eu colocar aqui Olha só isso aqui galera Se liga só Como vai ficar Fantástico Isso aqui Vão fingir que é uma mangueira Vão fingir que isso aqui São tubos Vocês vão entender melhor Calma aí Vão fingir que isso aqui É um tubo Que tá tirando A Coca-Cola Que tá no barril Pra poder botar Nas garrafas Pra poder botar Nos litrão Então Vamos fazer o tubo Subir aqui Não, não precisa subir não Pera aí O tubo tem que fazer uma curva Calma aí que deu ruim aqui Tem que fazer uma curva Vem vindo A tubulação vem por aqui Aqui quebra esse negócio Quebra aqui Quebra aqui E a tubulação vem Vem, vem, vem Ó a tubulação Tudo isso aqui vai passar Coca-Cola por aqui ó Vai ficar Muito legal galera Muito legal mesmo Pera aí Vão puxando Talvez tá meio feio agora Mas vocês vão entender Mas vocês vão entender daqui a pouco Como vai ficar Top Esse sistema aqui Pra poder colocar a Coca-Cola Nas garrafas Nossa, tá ficando Incrível demais Agora eu vou descer esse negócio Que agora vai começar a linha De produção Pera aí que eu coloquei muito pro lado Deu ruim Deu ruim Quebra aí É meio complicado fazer esse negócio aqui O cara tem que quebrar e fazer Várias vezes Até dar certo Bom Aqui Agora vai descer Vai descer Eu vou pegar aqui a laje de quarts Vamos pegar a laje de quarts Vai ficar bonito Pegou a laje de quarts Colocou aqui Essa aqui é a linha de produção Não, a laje de quarts Não vai ficar tão bonito Pega esse bloco aqui ó A laje de pedra A laje de pedra Vai ficar mais bonito Então assim ó E aqui já vai ter as garrafas Vamos fingir que isso aqui É uma garrafa de Coca-Cola né Infelizmente Não tem outra Então Essas aqui serão as garrafas Que vão estar na linha de produção Essa laje aqui É pra parecer que seja Aquelas esteiras Que tem dentro das fábricas né Então vamos colocando aqui ó Vamos colocando Vamos colocando Aqui Ó Vai colocando Como se fosse uma esteira galera Como se fosse realmente uma esteira E vai diretamente pro estoque Sério Vai ficar muito da hora Vai ficar muito da hora mesmo Deixa eu colocar mais uma garrafa aqui O sistema enche Quatro garrafas De vez O negócio é É louco galera É muito louco mesmo Então eu vou botar mais um bloco aqui E agora eu vou pegar aqui Esse martelo Já peguei Já tá aqui o martelo Eu vou mudar Olha só Ficou só uma pontinha Só uma pontinha Pra poder cair direto Na garrafa E agora puxa esse negócio Pra cá também E faz a mesma coisa Deixa somente Uma pontinha aqui ó Peraí Desce Deixa somente aqui Oh Errou Eita nós Botei errado o bloco Que que é isso Bom Bota mais um E muda aqui ó Pra ficar somente Uma pontinha Olha que top E agora vamos pegar Claro A cor vermelha E vamos aplicar aqui A cor vermelha E a cor preta Pro negócio ficar São tudo vermelho Tudo vermelho né Tudo vermelho vai ficar mais bonito Que passa a Coca-Cola Por dentro dos tubos né Os tubos de Coca-Cola Eu mudei a lã vermelha Pelo bloco de ferro Eu acabei colocando aqui Nesses tubos O bloco de ferro Ficou mais bonito ainda Agora é só colocar A pedra aqui Opa Peraí Eita Errou Coloca a pedra aqui Nisso aqui Pra poder ficar mais bonito Fiz uma escada né O povo pode subir aqui O povo não né O pessoal que trabalha né O pessoal que trabalha Pode conferir aqui Então isso aqui é tudo uma esteira Vai enchendo Enchido lá né As garrafas Vão sendo enchidas De Coca-Cola ali Vem pela esteira Passam na esteira E vão diretamente Pro estoque O pessoal só fica cuidando né Que isso aqui é tudo Automatizado né O pessoal só fica aqui em cima ó Vênus tá tudo certo Então enche ali Passa aqui Pela esteira E vem diretamente Aqui pro estoque Aqui já fica o povo trabalhando Vou pôr algumas caixas Que aqui já é caixa Que já tá embalado Pra transporte Aqui ó Essas caixas aqui Já é cheio de Coca-Cola É só o caminhão pegar né O caminhão tá parado ali ó O caminhão só carrega Esse monte de caixa E já leva pro mercado Já leva pra todos os lugares Que vende Coca-Cola Aqui já tá tudo pronto Tá galera Essas caixas aqui ó É tudo cheio De Coca-Cola Pra transporte Aqui também Tem Coca-Cola Pra tudo quanto é lado Tem Coca-Cola Pra caramba É muita Coca-Cola aqui Pra tudo quanto é lado Aqui eu vou deixar aqui ó Pera aí Vou botar mais um pouco Pra cá Aqui ainda tem mais algum O pessoal já vai botando Já vai botar uma caixa Aqui do lado ó Já fica uma caixa pronta O pessoal só pega na esteira E já vai colocando Dentro da caixa É muito refrigerante Pronto pra ser Colocado nos caminhões E transportados E ainda tem bastante coisa Pra fazer A sala do chefe tá pronta Falta colocar uma porta Aqui ainda E seguinte galera O YouTube tá bem bugado atualmente Então eu peço muito pra você Que além de se inscrever no canal Ative as notificações Basta você clicar no sininho Que tem ao lado do botão inscreva-se Se você tá vendo pelo celular Entre no canal Lá na página do canal Tem o botão inscreva-se Do lado tem lá Depois que você se inscreveu Ative as notificações Que é de extrema importância Pro YouTube te enviar os outros vídeos E mais importante que isso É que todo dia Às 11h30 da manhã Tem vídeo novo Tem dias que tem mais de um vídeo por dia Mas todo dia às 11h30 Tem vídeo novo E eu quero que você entre no canal Todo dia Pra não perder nenhum vídeo Finalmente ficou pronto A nossa incrível fábrica da Coca-Cola E antes de eu mostrar ela pra vocês Eu quero falar duas coisas muito importantes Uma delas Que essa fábrica de brinquedos Por dentro dela é muito Muito bonita E se você quiser ver por dentro dessa fábrica É uma fábrica Que eu fiz muito detalhada por dentro Ficou muito sensacional Se você quiser ver por dentro dela Eu tô deixando o link Aqui na descrição Na terceira linha da descrição Tá escrito aí Fábrica de brinquedos Vai aí na terceira linha da descrição E depois assista A construção dessa fábrica Que ficou muito bonito E tá aparecendo aqui no canto da tela As pessoas que me seguiram Recentemente Lá no Instagram Se você quiser aparecer no próximo vídeo Me segue no Instagram Ok? O meu Instagram Tá aqui na descrição Ou se você quiser pesquisar lá É Dudumoura Ex Ok? Me segue lá Que você pode estar aparecendo No próximo vídeo Aqui Ok? Então me segue lá no Instagram Que vale a pena E seguinte Por enquanto vai ficar tudo cheio de grama Aqui Porque Eu vou puxar o asfalto Nessa aqui Nesse caminho Em vez de ter um caminho aqui Vai passar uma rua Aqui Vai passar um asfalto E aí sim Depois que eu fizer o asfalto Eu vou fazer Uma decoração Aqui Colocar uma árvore Colocar Uma decoração mais Mais ambientada Aqui na frente Mas por enquanto vai ficar assim Talvez no próximo vídeo Eu já faça O asfalto aqui na frente Bom Só falta pôr aqui ainda Uma porta Acabei esquecendo De pôr a porta Cadê a porta? Vamos pegar a porta aqui Vamos botar a porta preta mesmo Ou a vermelha Vermelha, né? Botar uma porta vermelha Aí ó Pronto Entrou aqui Damos de cara com a recepção Já lindo Maravilhoso Vamos aqui pro lado Temos aí A sala do chefe Que eu já tinha mostrado pra vocês Saindo da sala do chefe O chefe fica ali Com as suas barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Mauê, Mauê Bom, então Aqui já é o local Que fica a galera trabalhando Ali fica enchendo Os negócios De Coca-Cola Como eu já tinha mostrado Vai pro estoque O caminhão entra ali Carrega Leva pro mercado Leva pros restaurantes Leva pros bares Leva pra tudo Quanto é lugar Que vende Coca-Cola E o pessoal fica só olhando As máquinas trabalhar Por aqui Descendo aqui Coloquei uma portinha preta Aqui né Pra não estar fechado E esse aqui É o caminhão Que traz a Coca-Cola São milhares de litros Que vem aqui dentro do caminhão Tá aqui o caminhão Todo muito louco Aqui galera Olha só Caminhãozão Muito show Que traz a Coca-Cola Eles pegam essa mangueira Eles vêm com essa mangueira E colocam essa mangueira Aqui ó Encaixa a mangueira ali Enche esse Esse barril aqui De Coca-Cola E a máquina Coloca Nos frascos Coloca ali no litrão Na garrafa E aí sim É encaixotado E levado Pros locais de vender E se você quiser conferir A construção do cinema A construção Do corpo de bombeiros A construção Do hospital A construção Da delegacia A construção Da igreja A construção Do Banco do Brasil Tem muita Essas e muitas Outras construções Você pode ver Todas elas Aqui na descrição Do vídeo Na playlist Da série Então é isso aí Me segue lá no Instagram Se inscreva no canal Pra você receber Os próximos vídeos E entre todo dia Aqui no canal E clique agora mesmo Aí E assista A incrível fábrica De brinquedos Que vale muito a pena